Beija na boca Beija na boca, baby Faz uma canção pra mim Ela é uma estreia, beijo sem rédea Sem culpa, sem calça e sem fim Ando para a frente comigo, levo presente Como flecha e como rio Vivo imitando a vida sem essa de garantia Onde choro, rodopio Quando onde sonho sozinha, forma de vida É necessário eu sorrir Sigo imitando a vida com toda filosofia Gozo logo do desafio Beija na boca, baby Faz uma canção pra mim Ela é uma estreia, beijo sem rédea Sem culpa, sem calça e sem fim Beija na boca, baby Faz uma canção pra mim Ela é uma estreia, beijo sem rédea Sem culpa, sem calça e sem fim Ando para a frente comigo, levo presente Como flecha e como rio Vivo imitando a vida sem essa de garantia Onde choro, rodopio Quando onde sonho sozinha, forma de vida É necessário eu sorrir Sigo imitando a vida com toda filosofia Gozo logo do desafio No the holidays do desafio, pequeno, pouca coisa e sem fim E que tudo flua, o rio e a rua Me consuma a sangue frio E que tudo flua, o rio e a rua Me consuma a sangue frio E que tudo flua, o rio e a rua Me consuma a sangue frio E que tudo flua, o rio e a rua Me consuma a sangue frio Beija na boca, bebe, bebe Faz uma canção pra mim Ela é uma estrela, beijo sem rádia Sem culpa, sem calça, sem fim E que tudo flua, o rio e a rua Oh E que tudo flua, o rio e a rua E que tudo flua, o rio e a rua